Oi, oi gente, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre recorde de inscrições no Sul. Inscrições e divulgação aumentam em 1000%. 14.026 pessoas concluíram inscrição no processo seletivo da 5ª Região Militar para Oficial Técnico Temporário, Sargento Temporário e Cabo Especialista Temporário. O número é quase 10 vezes maior do que nos últimos anos. Você deseja saber mais sobre como ser um militar temporário do Exército Brasileiro? Assista a esse vídeo que eu vou deixar linkado aqui no vídeo e vou deixar ele também no link no quadro de... no box de informações aqui na descrição do vídeo. Isso aí, descrição do vídeo. E obtenha maiores informações sobre os concursos do Exército Brasileiro para temporários. Então, essa aqui é uma informação do Exército Brasileiro. É um vídeo curto, é um vídeo super simples só para informar vocês e é uma informação importante. A busca está aumentando, então a procura está maior e a oportunidade está lançada. As inscrições agora são online, então se você tem interesse e se você tem o desejo de ser militar temporário, então as maiores informações você vai encontrar nesse vídeo que eu já gravei, que está aqui no canal. Então, clica aqui, ele vai estar aqui, ok? Aqui. E eu espero que vocês gostem. Então, um grande beijo e até a próxima.